O que é isso? Eu sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Cinco mentes bem pensantes, bem carentes que não tinha nada Hoje é só risada Hoje é só... Surge um papo dos quatro, é muito imutido A criançada, a dar quebra... E só quer se divertir, nunca vai te conquistar Ela não gosta da minha roupa, e vem falando do meu cabelo Reclama sempre do meu estranho jeito de falar Um pouco mais de bunda daí? Não posso, sou pobre? Cadê o governo? Que não me dá uma bolsa bunda? Tchau Obrigado.